Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui começando esse vídeo, eu tô tendo que falar um pouco baixo porque meus pais já estão dormindo e esse é tipo um vlog do meu primeiro dia de aula depois das férias de julho e já estamos no dia 4 de agosto, quase dia 5, porque já são quase meia noite as aulas começaram dia 31, só que eu não fui porque começou na quarta-feira, então eu deixei, como muita gente deixou pra ir na segunda e assim, era pra eu estar deitada, planíssima, tentando dormir, porque eu sei que eu não ia conseguir eu não estaria dormindo caso eu estaria deitada e assim, eu tô começando esse vídeo hoje porque eu tenho certeza que se eu acordar amanhã se eu acordar, não tô falando que eu vou acordar não se eu conseguir acordar amanhã, eu não vou conseguir fazer assim tanto só igual eu tô fazendo agora então então agora eu vou ter que tentar dormir eu lavei até meu cabelo porque tava sem definição nenhuma, então eu decidi lavar e eu testei uma definição nova, vamos ver se vai dar certo, pelo visto tá dando, né mas agora eu vou organizar as coisas na mochila, eu vou só pegar ali já tá organizado, né, só que eu tirei algumas, então, peraí bom dia sim, eu vou dar certo Bom dia, gente. Está muito frio. Olha, esteve uma rocha. Já terminei, já troquei de roupa, estou tentando me esquecer aqui no moletom. Ela vai me estar arrumando o cabelo já. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Mais de jeito. Deixa eu ver. Tá, tá? Não, não, não. Deixa eu ver. E deixa eu chamar de asque, só sei que tem do cabelo depois. Agora, vamos fazer uma matéria aqui, vamos fazer uma matéria aqui, que está em net, que também não, que coloca o color da parte, e assim, vamos tratar só o corpo do vídeo prato também. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto